Deus envia o profeta Samuel à casa de Gessé, em Belém, para ungir Davi como o próximo rei. Então, os sete filhos mais velhos de Gessé são apresentados ao profeta, mas nenhum deles é aceito por Deus. Antes de ungir o caçula, Davi, Deus lembra a Samuel que avaliações e julgamentos externos sempre são superficiais. Somente a avaliação de Deus é completa e também correta. Logo depois disso, o já ungido rei servia como músico na casa do rei. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, Saúl sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. É impressionante perceber as habilidades, as características do garoto Davi. Por exemplo, habilidade para executar tarefas, valentia, espírito destemido, maturidade, descrição, ótima comunicação, inteligência, discernimento, conhecimento, mas principalmente a presença de Deus em sua vida. Amiga, amiga, Deus sempre é capaz de ver em nós habilidades e características que ninguém mais pode perceber. E lembre, o caráter de uma pessoa é muito mais importante do que a sua aparência. Que Deus abençoe você, a sua família e as suas atividades de hoje. Que Deus abençoe você, a sua família e as suas atividades de hoje.